A gente está aqui então para falar desse projeto chamado de Disque Árvore, um projeto da AMA. Quem está aqui comigo é o presidente da AMA, Luan Alves. Luan, vamos explicar para o pessoal de casa então como é que funciona esse projeto. Ele ligou, mandou uma mensagem, recebe uma muda, é isso? Bom dia. Bom dia. É um projeto que a gente fica muito feliz, a gestão Rogério Cruz, em poder lançar esse projeto de arborização, uma política de arborização para a cidade de Goiânia. A pessoa, o cidadão vai entrar em contato com a agência, enviando uma foto do local, sua calçada, sua residência, onde ela planeja fazer o plantio. Um técnico da agência vai analisar essas fotos e vai sugerir algumas mudas para aquele local. É um plantio consciente, um plantio correto, evitando no futuro a extirpação da árvore. Hoje o que acontece na AMA, a extirpação é feita justamente porque o plantio foi inadequado para aquele local. Ou seja, uma árvore grande demais, num espaço pequenininho, não convém. Justamente. Aí essa assessoria que a gente da agência vai prestar para que seja correto o plantio dessa árvore. E é importante a gente ressaltar que são mudas de árvores, né? Já que chama de esquiarvore. Não é assim, por exemplo, uma florzinha, um negocinho mais bonitinho, não. Quantas espécies estão disponíveis aqui? Quais são as mais conhecidas? São mais de 30 espécies disponibilizadas nesse primeiro momento. As mais conhecidas, a mais bonita, na minha opinião, é o IP. Sou apaixonado pelo IP, tem quaresmeira, tem dentre outras espécies aí, para que seja doada para o pessoal de Goiânia. E até mesmo por causa desse porte, desse funcionamento da pessoa ter que mostrar onde ela vai plantar, existem vários portes dessas árvores também, né? Sim. Pequeno, médio e grande porte. Agora, quem quiser receber aí essas mudas em casa, pode entrar em contato, Juliana. Eu vou falar aqui o número do WhatsApp, para a pessoa anotar e mandar uma mensagem. Às vezes, mandar a mensagem ainda é melhor, porque ela consegue mandar ali a localização, mandar a foto de onde ela vai plantar. É o 993307995. 993307995. Quantas mudas a pessoa pode pedir, Luan? Hoje, a gente tem um limite por CPF de dois exemplares, né? Nós limitamos para a participação maior da população. E dois também, tá ótimo, né, gente? Planta duas árvores aí na sua casa, tá excelente. O André tá mostrando aí as mudas que tem aqui, pequenininha assim, a gente nem imagina que vira uma árvore das mais bonitas. E aí, acaba fazendo sombra a casa, aquele verde, fica mais fresquinho. O objetivo é esse, trazer esse reflorestamento para a nossa capital, né? É isso, a árvore auxilia muito na sensação térmica, como você citou, né? A gente tá aqui num ambiente aqui muito agradável, um bem-estar para a população muito grande, ajuda na infiltração da água no solo. Então, é muito importante para os rios, para toda a nossa cidade. Então, esse é o objetivo da agência, a gente reflorestar aí o que a gente perdeu ao longo do tempo aí com as estipações.